Olá pessoal, vou fazer aqui um apelo para os caçadores, amigos nossos aí. A pesquisadora da UFA, a Clarice Alves, ela deu uma palestra esses dias falando sobre manejo de caça, a importância da caça para o manejo do meio ambiente. É uma pesquisadora, mas é uma pessoa que está do lado dos caçadores, que entende a importância dos caçadores para a preservação do meio ambiente. E ela fez, lançou agora aí um censo, e eu gostaria de pedir para cada um perder aí uns dois, três minutinhos, quem puder. Vamos responder, com esse censo ela vai poder brigar com os órgãos aí, ela vai ter condição de falar com o Ibama, de falar com os outros órgãos, mostrar o que é o perfil dos caçadores. Então pessoal, quem puder, está aí embaixo o link, eu vou postar aqui, acessa o censo, comenta lá, responde o questionamento. Esse pedido foi um pedido que o Rafael Salerno do blog aqui tem javali que me fez, que é outro parcerado. Quem puder, acessa também o blog, acompanha. Vamos ser caçador, todos são os caçadores participativos. Vamos controlar o meio ambiente e trabalhar para cada vez mais a gente conseguir ter abertura e ter mercado dentro dessa área que às vezes ainda é polêmica. Valeu? Espero que todo mundo responde o questionamento. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.